Ó, 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 ó Balão na mente muito louco, hoje tudo pode Aqui no baile funk, nóis passa rodando a glock Aqui no baile funk, nóis passa rodando a glock Vai sarrando na glock, vem roçando pra cá Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai sarrando na glock, vem roçando pra cá Vai estrengando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Olha, eu vou sarra de glock, sarra de glock, sarra de glock Olha, eu vou sarra de glock, sarra de glock, sarra de glock Na chantada e safada, que tá jogando a bunda Com cara de tarra, eu vou sarra de glock Rodada na chantada e safada, que tá jogando a bunda Com cara de tarra, eu vou sarra de glock Olha, eu vou dar, eu vou sarra de glock Tá daquele jeito que eu tô Falam na mente muito louco, hoje tudo pode Aqui no baile funk, nós passa rodando a glock Aqui no baile funk, nós passa rodando a glock Vai sarrando na glock, vem roçando pra cá Vai esfregando na meiota, devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai sarrando na glock, vem roçando pra cá Vai esfregando na meiota, devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Eu vou sarrar de glock, sarrar de glock, sarrar de glock Eu vou sarrar de glock, sarrar de glock, sarrar de glock Na soltada e safada, que tá julgando a bolinha Com cara de tarada, eu vou sarrar de blocada Na soltada e safada, que tá julgando a bolinha Com cara de tarada E também, caga aquele jeito que o pai se amar Perpenta a gostosa e toma chapa da cara Cava minha olhada porque eu tava de blocada Aqui no palito se amar Pra mim você é o mais pica danado Mordo!